Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Tua Fidelidade, Biofá. Biofá tá com fome? Cheio de fome. Foda. Biofá, uma coisa que é uma onda generalizada é o lançamento de autobiografias. Fato. Acho que a galera tá vendo, pô, a gente não vende muito disco, vamos lançar autobiografia. Eu vou te falar, tava nos Estados Unidos quando o Bruce Springsteen lançou a autobiografia dele e a repercussão era uma coisa monstruosa, sabe? Eu tenho dúvidas que se ele estivesse lançando um disco de inéditas ao invés da autobiografia, a repercussão ia ser maior. É, porque americano é um negócio de celebração da carreira, né? E a autobiografia não deixa de ser isso, né? Mas... Eu me lembro, cara, eu nunca vi alguém fazer palestra... Não, e ingressos esgotados, até que você me falou, ela vai ter na New York, ingressos esgotados em seis segundos. Não sei como eu consegui. Pra assistir, tô com a cópia autografada. Aliás, olha, você vê, ele foi capa da Vanity Fair exatamente no mês do lançamento. Nunca seria se tivesse lançado um disco, né? Pois é, e você vê, pô... Fotos de Annie Leibovitz. A lenda. E, porra, é... Mas eu vou te falar uma coisa, a Rita Lee lançou recentemente aqui no Brasil, e também eu acho que a divulgação da autobiografia foi maior do que os últimos discos que ela lançou. Fato. Fato, sim. E agora tá essa onda. Você gosta de autobiografia? Cara, o papo de hoje é sobre autobiografia... Pra quem não tinha percebido... Do rock, a gente vai falar mais sobre o rock, pop também, né? A coisa mais pop, mas... Você gosta de autobiografia? Cara, não, não gosto. Amo. Eu devoro elas o tempo inteiro. Eu simplesmente adoro saber o que as pessoas que eu admiro... O que fez elas serem que elas são... Mas elas podem inventar muito também, né? Tem esse outro lado. É, mas eu nunca vou saber. É como se eu tivesse lido um bom livro de ficção. Pra mim, é importante ser verdade, mas... Tudo bem também. Se eu fosse contar a minha história, eu ia contar várias mentiras também. Então, tudo certo. Não, o que eu acho legal... Eu adoro autobiografia, mas... Eu não gosto de me guiar só pela autobiografia. Ah, não, não, claro. Eu acho legal você ler a autobiografia do Morrissey, por exemplo... E ler uma boa biografia do The Smiths, por exemplo... Como a escrita pelo Tony Fletcher... Que, inclusive, escreveu a do R.E.M., que eu falo toda hora aqui no canal. Porque a biografia, pô... O cara entrevista 100 a 200 pessoas. Tem as diferentes versões. Pessoas da infância, né? Pessoas do colégio, pessoas de tudo. Na autobiografia, o cara... Tem umas que são bem sinceras, você sente. A do Bruce, pra começar, é uma coisa assim que... Ele fala dos fracassos numa boa, tudo, né? A do Phil Collins também, ele é bem... Ele não se... Não bate nas próprias costas, não. Ele fala tudo. Fala o que ele acha que ele... As coisas que ele acha que ele é bom, as coisas que ele acha que ele é ruim. Achei uma das melhores coisas nos últimos tempos, inclusive. É. Muito boa. A do... A do Bruce Springsteen, pô... Tem uma passagem que ele fala, pô... Quando ele tava com a banda, ainda começando, tudo... Ele foi expulso da banda porque a guitarra dele era ruim. E foi a guitarra que a mãe, tipo, pagou em 150 prestações, não sei o quê. Aí ele chegou em casa muito triste, falando que tinha sido expulso da banda. E tinha saído da banda. E a mãe falou, mas por que você saiu da banda? Ele falou, até hoje, enquanto eu tô escrevendo essa autobiografia, eu não tive qual a gente falar. Mas agora eu tô falando, é porque a guitarra, aquela sua, tanto pra vida era ruim. Que bom que ele não falou. E outra também que ele fala, nessa época, que um sonho que ele teve, que ele tava assistindo um show dos Rolling Stones, lá na cidade dele e tudo, e o Keith Richards, faltou o show, aí chamaram ele pra tocar guitarra. Rolou isso? Não, isso foi um sonho. Ah! E em 2012, quando os Rolling Stones voltaram pra turnê de 50 anos, ele foi convidado pra tocar em Nova Jersey, que é a cidade dele, né, no Prudential Center. E é legal, porque o início do, isso tá bem no início do livro, e isso já é no finalzinho do livro. Então, aí ele, pô, você lembra daquele sonho maluco? Entendi. Então, pô, eu recebi a ligação do Mick Jagger pra tocar com ele. Então, é, tem, o que eu gostei da autobiografia do Bruce Springsteen, é que ele escreve como se fosse, você lê como se fosse uma música dele, é ter uma vibração, entendeu? Parece que tem um refrão no meio, depois diminuiu, tem uma vibração diferente, são capítulos relativamente curtos, é disco por disco, como se fosse um jornalista mesmo. Ah, ele fala, ele fala, ele vai fundo, explicando a gravação de cada um, as brigas de cada um, é, é, por exemplo, aquilo que o Barsinski escreveu naquela crítica da autobiografia da Rita Lee, né, ele brigou com o primeiro empresário dele, o, é, o empresário processou ele, mas eu acho que é o cara mais citado no livro, porque ele reconhece, ele fala assim, esse cara não seria o Bruce Springsteen. Exato. Foi o cara que colocou ele em frente ao produtor da Columbia, né, que contratou ele. Você considera a melhor que você já leu? Sem dúvida. Ah, então tá. E, ó, eu sou suspeito do Bruce Springsteen, mas, por exemplo, vamos falar de outra autobiografia Não, mas se eu ligo o Rossi Barsinski, você ia falar aquilo. Não, lógico, lógico. Mas, é, e Shing, eu amo Shing, eu acho a autobiografia dele uma porcaria. Você já leu? Não. Ele não fala muito, né, da... Não fala do The Police, não fala da banda, fica lá. Não são memórias, né, ele fala umas coisas, eu não li não, mas as críticas que eu li me diz. Que nem o Stuart Copeland também, ele resume a fase clássica do The Police em três páginas. E fica falando lá dos fracassos dele. Já o Andy Summers fez uma puta autobiografia. Maravilhosa. Foi o lançamento, eu me lembro que ele lançou a edição brasileira, só que eu levei a minha importada que eu tinha e eu botei na mesa dele e falou, porra, você tem até a edição inglês. Eu quase fico contigo, lembra? Fiquei preso no trabalho e não podia. Aí ele autografou, não podia chegar do lado dele porque ele é muito baixinho, então você tinha que ficar de frente pra ele na mesa. Cara, é excelente, não perca tempo, é excelente. Não lia, não lia. Das melhores que eu já lia. Vai a fundo no The Police. Super inglês, um humor maravilhoso, o tempo inteiro fazendo brincadeira, que te prende a atenção, como se fosse um bom livro, sabe? Acho que ele quis compensar então do Xing e do Stuart Copeland. Exatamente, eu não li as duas, mas ouvi falar muito mal. A do Neil Young é outra também que o cara fica 90% do livro falando dos trenzinhos, miniatura dele, daquela coisa do porno, do sistema de som do porno. Fica falando de carros que são, não fazem mal ao meme. Não fala porra nenhuma. Tanto que o segundo volume que saiu, quando saiu o primeiro, a Editora Globo lançou com pompa e circunstância e tudo. O segundo volume nem foi traduzido. Ninguém sabe que saiu. Eu ainda não li, eu tenho só importado, mas não tive que ir. Mas o primeiro já é assim, né? Mas fala então, eu tô falando demais aqui. É que entrou o negócio de biografia, de biografia, eu já fico... Eu também, eu também, adoro. É pra compensar aquele vídeo do Jazz Fusion que você falou mais que eu. Poxa, Luizu. Qual a melhor autobiografia que você já leu? Absolutamente, sem nenhuma dúvida, Miles Davis. Ah, tá achando que ia ser a do Eric Clapton. Não, essa pode ser a segunda, mas a primeira é do Miles, porque eu considero que a biografia... Como a minha era focada ao rock, eu nem citei o Miles Davis. Se bem que o Miles Davis, como a gente falou no vídeo de Fusion, pode ser o rock. Mas fale mais sobre a sua biografia. Cara, pra mim a biografia do Miles não é só uma história da vida do Miles Davis. Me influenciou como pessoa. Eu acho que eu era uma pessoa diferente quando eu acabei de ler o livro. Me abriu os olhos pra muitas coisas. A do Bruce Springsteen aconteceu comigo. Pois é, cara. De fato, assim... Eu não vou dizer que ele virou um guru meu, mas... Algo muito perto disso. Foi ele mesmo que escreveu? Com Quincy Troop, que é o ghostwriter dele. Entendi. Mas a linguagem é ele falando com você. Não resta dúvida que aquele ali é o Miles falando. Qual o nome do livro, César? Miles Davis, An Autobiography. Ah, tá. Bem original. Miles, na verdade. Miles. Só Miles. É, o do Bruce Springsteen também. Ah, não. Bruce Springsteen é Born to Run. Ah, é. Pois é. Aqui no Brasil, que eu acho que saiu a autobiografia. Ah, deve ser. Eu ganhei... Tem que facilitar. Eu ganhei de som português da minha cunhada. Ela até falou, você já deve ter. Eu falei, ah, pô, eu vou ficar porque eu não tenho em português. É, exatamente. E eu tenho que ter em português, a inglês, tem que ter o audiobook. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Quer se vender, você tem direito. Compre o carro que tá na capa do livro. Tira foto igual, né? E bate a mão do lado da rua. E a do Eric Clapton, já que você falou que talvez seja assim. O que eu gosto na do Eric Clapton é que eu acho que ele foi muito sincero. Chega até a dar pena. Era o que a gente tava falando, né? Do Phil Collins, do Bruce. Os caras não ficam, tipo, querendo criar um personagem glamouroso. O Eric, cara, a parte... Desde a hora que ele se apaixona pela mulher do George. Pela Patty, que é a Leila dele. Até 73, 74, que é quando ele finalmente se livra da heroína. E os anos do casamento dele com a Patty, ele se próprio autodefine como um crápula. Como um cara impossível de se conviver. Como uma pessoa ruim mesmo. E ele fala que ele aprendeu muito, enfim. Fala também de sofrimento da morte do filho. Ele também fala muito sobre os discos mais importantes dele. Vai muito a fundo, assim, pra quem... Cara, muito. A relação dele com o Blue, sua destaque. Eu já emprestei pro diretor essa autobiografia, você leu? A autobiografia é absolutamente maravilhosa. De um título, gostei muito da capa, ainda não leu o livro. Leu aquelas detrinhas de trás também, né? Não tinha imagem. Recomendo muito. É maravilhosa, cara. O Eric botou o coração dele ali. Muito foda. E foi o que você falou em relação ao Bruce também. Pra mim, o lançamento é muito mais significativo do que todos os discos que ele lançou do Johnny e meio pra cá. Ah, é. Que a gente falou até no vídeo... Ah, de retrospectiva. De retrospectiva, é. E qual foi a autobiografia mais engraçada que você já leu? A Dendy Summers, cara. É mesmo? É muito engraçada. É muito engraçada mesmo. Pra mim, sabe qual foi? Qual? Eu sou o Ozzy. Muito boa também. É, não é? Cara, pensando bem, né? A do Ozzy é foda. Mas é porque eu li em português e... Ah, eu li em português também. Eu acho a tradução uma merda, cara. Uma merda, uma merda, uma merda. É muito ruim a tradução. É, eu acho que é... Eu não me lembro... Uma coisa caricata. Embora o Ozzy seja caricata, a tradução é tão caricata, tão canastra que... Eu me lembro que eu lendo, eu já contei essa história em algum vídeo, eu tava fazendo um curso de ópera, sei lá, cheio de coroa na sala. Aí eu tava lendo o livro, aí no início eu ficava lendo escondido pra falar... Porque a capa já é uma coisa mesmo. Aí, pô, depois eu só chegava e ficava indicando pra todas as minhas colegas de 70, 80 anos. A senhora tem que ler, tem que conhecer o Ozzy o Ozzy. Porque é tão engraçado, eu ficava rindo sozinho. Cara, uma vez eu li uma biografia vagabunda... Não, não alto. Uma biografia vagabunda do Jimi Hendrix também, em português. Eu era criança. Criança não, mas 3, 14 anos. Tão mal traduzida. E a do Ozzy, pra mim, é o mesmo caminho, assim... Eu acho assim, tradutores do Brasil, de autobiografias de música, tem que ter alguma base de música. Quem tem que traduzir isso, assim, é Eduardo Bueno, Peninha, Barsinski... Que fez a do Ozzy. Esses caras tem que traduzir, cara. Já Maria. É, não dá pra pegar um tradutor profissional e botar... Porque o cara só fala merda, não entende nada que tá sendo falado. Traduz tudo literalmente, você fica uma... Quem lê... Até expressões é do meio. Exatamente. Fica ridículo. Fica uma coisa caricatural, canastrão, né? Uma merda. Tira o tesão de ler. É, isso aconteceu numa biografia do Bowie. É alguma coisa, Spitz. Não sei se é Mark Spitz que escreveu. Porque tem um Spitz que escreveu um dos Beatles. Não, mas eu não me lembro o nome. Simplesmente eu parei na página 70, que eu falei, não dá pra ler. Não dá pra ler, né? Não dá pra ler. Uma coisa assim. Esse de mim é que eu falei assim, não dá pra ler, cara. Não dá pra ler. E, bom, na época que eu li a do Ozzy, de repente eu não era tão... É, mas as pessoas têm relações diferentes com as coisas também. É, mas realmente eu não me lembro de ter me incomodado na época. Talvez hoje. E já que você falou do Peninha, tem a autobiografia do Bob Dylan, o nosso Nobel de Literatura, que a nossa amiga Bel ficou muito orgulhosa desse prêmio. Ela adorou, achou que melhor indicação não havia. É, e ele escreveu o Crônicas, que é uma autobiografia, sinceramente, eu acho chatérrimo. Porque ele fica também, ele pega um período mínimo e fica lá numa esponha de não sei o quê. Cara, eu tô precisando reler. Eu li o original em inglês. O Dylan, pessoal, mas deve ser um grande chato. Sabe, quer sentar uma mesa de bar e tomar um chope com o Dylan? Eu não quero. Ah, eu quero. Eu não quero. Eu quero continuar idolatrando ele, não achar ele um chato de galocha, que é o que eu acho que ele deve ser. Não quero, não quero. Mas, realmente, esse... Quero sentar com o Ozzy. Esse aqui, pra mim, é o problema da autobiografia. Porque o cara... Pô, o cara que tá escrevendo é um cara muito importante, como o Bob Dylan, o Bruce, o Andy Summers, tudo. Então eu falo, cara, eu vou fazer o que eu tô afim. Foi por isso que eu gostei tanto da autobiografia do Bruce Springsteen, que ele escreveu como se fosse um jornalista mesmo. E ele pensou no fã, né, cara? Exatamente. Os caras querem saber da minha vida, então eu vou contar. É. Não vou ficar loucubrando sobre um tema obscuro que só interessa a mim. E esse é o Crônicas 1, volume 1 do Bob Dylan. O 2, sei lá, acho que nunca vai sair, né? Agora já ganhou o Nobel de Literatura. Não tem mais pra onde ir no mercado. Mas a Bell vai querer ler. A Bell vai querer ler. O 2. Ele fala muito de influência, início de carreira, assim, sabe? Aí fica, porra, quero mais, entendeu? Não curti. É aquilo, o Bob Dylan é um dos meus ídolos, mas eu também não vou falar que tudo é... Você lê a do Keith Richards? Lê. Muito boa. Muito engraçado também. Eu gostei, achei legal. Achei excelente. Achei excelente. Foi lançada aqui pela Globo, foi uma edição simultânea lá fora, um puto lançamento. Acho que eles chamaram três ou quatro tradutores. Eu comprei na época nos States, estava nos States. Você lê a original. Essas todas eu li a original. É, não, a do Keith Richards eu li a Nacional. E uma que escreve bem demais, essa eu também poderia ganhar o Nobel, acho que a Bell ia ficar satisfeita. Pat Smith. Não li a dela. Porra, só garoto. É muito fã. O dia eu estava conversando com ela, não sei se ela falou que leu em inglês. Eu, infelizmente, li em português o Só Garoto. Achei a tradução muito boa. As traduções da Companhia das Letras, geralmente, não tem erro. Mas ela escreve muito bem. Eu senti falta dela falar mais sobre os discos, alguma coisa, mas a história é tão apaixonante que parece um romance mesmo, sabe? Você falar isso me deu um insight. E só o volume 2, linha M, se não me engano, ainda não li. Esse eu comprei o original em inglês. Esse eu quero ler em inglês. Eu gosto tanto de autobiografia, sei que você também, muitíssimo, que tem artistas que eu nem gosto tanto musicalmente, mas eu tenho vontade de ler a vida deles, até mais do que escutar a obra. A forma como pensa. É, é. A Pat Smith seria até um exemplo desse. Não, eu tô com uma fila imensa no meu Kindle, que eu não li a nova do Peter Huck, que saiu tudo no final do ano passado. A do Johnny Marr, pô, ainda não li a biografia de Johnny Marr. A do Peter Huck é um tijolão. Um tijolaço. Só aquele do The Band. Robbie Roberts, eu acabei de ler. Tá na fila também. Muito boa. Ele vai muito a fundo lá na The Band. Não, na verdade, essa biografia é pra tratar de The Band. Ele conta de quando ele nasceu, fala, adorei, a parte da infância é bem curtinha, conta um pouquinho da infância e tal, conta muito de ele com o Ronnie Hawkins, que foi, tocou com o pessoal do The Band, mas não era The Band ainda, e aí com o Dylan e The Band, quando tem o Last Waltz, que é o fim do The Band, a biografia acaba. Legal. E isso eu gostei na autobiografia do Phil Collins. A parte inicial é curtinha. E é divertida, é ótima. E é divertida que ele fala ele na gravação do A Hard Day's Night, dos Beatles, ele fazia do Hollywood. Tocando All Things Was Past, tocando uma cómica que nunca foi pensada. É lógico, eu gosto de saber a infância e tudo, mas eu não gosto quando exagera muito. O Bruce Springsteen eu acho que poderia ser até um pouco menor, mas como eu achei tão apaixonante, eu achei legal, porque ele fala muito da origem. A parte irlandesa, a parte italiana da família, não sei o que. Eu achei interessante o modo como ele escreveu, sabe? Mas eu gostei também porque é o Bruce e tudo. Mas às vezes, por exemplo, um cara que você não é fanático, eu falo, pô, não estou afim de ler 300 páginas para chegar na parte que me interessa. Tem gente que se demora demais na própria infância. E isso acaba, eu não paro o livro no meio, mas isso acaba fazendo que você deixe de lado. Era uma coisa para o editor dar uma enxugada, talvez. Ah, isso me lembrou. Só que ele vai editar um cara desse. Vai falar para o Bob Dylan que ele tem que tirar isso e aquilo do meu. Uma maravilhosa que a gente tem que citar aqui, que eu estava esquecendo. Pitausen, Who I Am. Ah, é? Puta biografia foda. Foda. Maravilhosa. Não está na minha lista. E ele também fala tudo sobre tudo. Só acho que às vezes ele viaja um pouco numas... Nos anos 80 ele começa a ficar mais chatinho falando de quando ele entra no mercado literário. É, é, é. Fica meio chato. Fica meio chato. Mas até chegar aí, cara, é só para ver. Aqui eu acho que foi Globo também. A Globo teve uma leva de biografias muito boas. Pô, que bom. Bom saber. Bom saber. Agora eu acho que também... O rock está meio fora de moda, né? Um pouquinho. É. Vou lançar a biografia da Anitta aí, pô. Muita história boa para contar, né? Muita coisa fina. Acelerando um pouco. Anthony Kitts, do Red Hot Chili Peppers. Uma das que eu mais gostei da minha. Gostei muito. Adoro. Scar Tissue. Excelente. Cara, já li mais de três vezes, sabia? É mesmo? Leio toda hora. Muito entretenimento. Bom pra caralho. Super bem escrita. Sincer. Sinceríssima. Você já leu a do Steven Tyler? O Barulho na Minha Cabeça Fica Moda? Ali é do Joe Perry. Ah, do Joe Perry eu não li. Ali é do Steven Tyler. Eu tenho a tipatia do Steven Tyler, cara. É, eu achei legal porque é isso. Eu li a resenha falando que era divertido e tudo. Eu falei, ah, vou nessa onda. Sabe? Eu tenho a tipatia profunda dele. Achei ele um grande vocalista, mas... Outra bem divertida. A do Joe Perry é bem legal. Essa eu acho que nunca foi traduzida aqui. The Dirt Motley Crew. Tá na minha cabeceira, é. É. Na minha cabeceira. E foi escrito pelo Nick Six, Tommy Lee, Mick Mars. É, tem documento. É como se fossem entrevistas com os quatro. Mas aí dá pra considerar uma autobiografia, né? Tem The Heroin Diaries, que é do Nick Six, contando o período dele de um ano na vida dele, entre 86 e 87. Foi a época que ele tava mais louco, muito louco, aviçado em heroína, chegou a morrer e ser ressuscitado. É um ano, é um diário da vida dele, praticamente dia após dia, de um ano entre 86 e 87. Puta livro pra quem gosta de Motley Crew. É, eu considero esse livro é o Spinal Tap em livro. Total. Porque é uma coisa... Tô louco. Puta livro, cara. Diversão garantida. A do Slash, você já leu? Li, excelente. Com Anthony Bosa. Excelente livro. É, exatamente. Excelente livro. Viu, meu fato tá bem lento, pô. Meu fato lê pra caralho, meu irmão. Neil Young, eu já falei. Você já leu a do Sam Hagar? Eu não li, mas eu sei. Red? Red. Tenho, excelente. Eu tenho, tenho. Acho que essa não só no Brasil, tem a versão em grande, mas nunca li. Ninguém sabe o que é Sam Hagar no Brasil. Só os fãs de Van Halen. Exatamente. Ainda tem aquela galera que não gosta do Van Halen, então tem muita gente ainda. É excelente, eles escrevem muito bem. O capítulo da infância dele é muito bom, me lembro que é muito interessante. Ele foi criado numa fazenda, muito bom. Você já leu a autobiografia do Nick Mason? Não, nem sabia que tinha. É, eu não gosto muito. Parece um livro escrito por um jornalista falando sobre o Pink Floyd. Assim, é legal, mas me decepcionou um pouco. Não é pessoal? Não achei pessoal. Então eu também não gosto. É Inside Out, a verdadeira história do Pink Floyd. Essa é uma edição portuguesa, brasileira. Eu me lembro que eu li originário um livro assim, meio que parecia um livro de bolso. Saiu a do Johnny Ramon, Comando. Só depois que ele morreu. Ah, mas aí é a biografia, né? Não, a autobiografia. Mas é uma coisa assim, meio trechos de... Entendi. É uma coisa meio inacabada. Entendi. O final do livro tem várias listas, tipo meus filmes prediletos. Tá. Como se fosse meio que um diário assim. Fizeram um apanhado. É, saiu no Brasil. Eu li, mas não... É que, pô, você vê uma autobiografia do Johnny Ramon e você fica assim... Caralho, pô, vai ser o livro do... E quando você tá acostumado com alto nível de algumas biografias, quando você lê uma mais ou menos, desanima, né? E a do John Lennon? Eu li, do... In His Own Right. Foi lançado em 1964. É, na verdade não é uma biografia. É um livro de autoria dele. Tem algumas poesias, algumas coisas. Nunca li. É. Nunca tive interesse. Assim como o Journals do Kurt Cobain, só no Brasil, tem edição em inglês logo que saiu que não é uma autobiografia, é um... É o facsímile dos diários dele. Mas, sei lá, o fã mesmo pode tratar aquilo quase como uma... Falando em Beatles, né? George Harrison lançou um livro chamado I Me Mine, em 7 e 9. Me perguntaram outro dia no Facebook o que eu achava desse livro. Cara... Eu achei ok. É um mix de... Ele conta da vida dele, mas é em 7 e 9. Ele tava muito novo ainda e... Ele fala da vida dele, ele faz alguns pensamentos. Não é propriamente uma autobiografia, mas tem passagens biográficas. Eu já li, não gostei muito e isso causou um puta problema dele com o John Lennon. O John Lennon ficou puto. Ah, é? Porque do livro da primeira até a última página não tem uma citação ao nome do John Lennon. E o Lennon falou... Porra, o George ficava me seguindo por Liverpool o dia inteiro. Ele era tipo o meu puxa-saco, era um ídolo pra ele. E o cara basicamente falou que a diferença da minha na vida dele é zero, entendeu? Eu ficou putaço. Meio que morreram brigados. Ele morreu brigado com o George por causa disso. Ah, não sabia disso. E a do Johnny Cash, você leu? Não li. É muito legal. The Autobiography, que inclusive foi a base pro filme, né? O John e Johnny. Achei um pouco superficial, porque também você espera uma coisa mais assim... Ele escreveu com outro cara, né? O Ghostwriter e tudo. Mas eu queria citar, porque tá aqui na minha lista. Eu acho que eu citei todos que estavam na minha lista. Falamos de muita coisa, né? Você tem alguma que você se lembre? Tem uma que eu gostaria... Tem duas que eu gostaria de citar. Fala. Uma que não é rock, é jazz, mas é a autobiografia do... Do maior nome da história do jazz. Duke Ellington. Music is my mistress. Cara, é emocionante. É foda. Eu acho que foi uma das primeiras autobiografias de música. Escreveu em que ano você tem daí? Em 69, 70, ele morreu em 74. Vou ver, esse é o daí eu nunca li. Cara, que livro lindo. Você vai adorar. Qualquer coisa eu te empreste, porque acho que tá meio fora de catálogo, se não me engano. Ah, do Kindle, do FT? Não sei, boa pergunta. E uma biografia... Você leu em português? Não, nem sei. Nem só eu em português. Eu comprei de um sebo da Amazon, né? Ah, tá. As coisas assim. E a do Jeff Emmerich, que foi o engenheiro de song dos Beatles. E ele conta basicamente a história dele gravando os Beatles desde o comecinho. Então você, embora não tenha uma autobiografia... Qual o nome do livro? Here, There and Everywhere. Não, esse livro... Eu até comprei uma edição... É foda. Que tava fora de catálogo e eu comprei também nos servos da Amazon. A capa até meio amarelada já, assim. Cara, fala... Pra quem tem curiosidade de saber dos Beatles como músicos, como é que eram as gravações... Ele fala de tudo. Detalhes técnicos, as relações entre os Beatles, quem fez o quê, quem evoluiu... Cara, é maravilhoso. Pra quem gosta de Beatles, é essencial, eu diria. Essencial. Um livraço. É. Não, é referência. Talvez seja o livro mais bacana, assim, sobre Beatles. Muito foda mesmo. Se bem que não, que saiu o Tsun In, que o primeiro volume de meu... Pra mim é aquele amigo. Mas tem que pegar o segundo e o terceiro volume. Eu tenho que separar o tempo pra começar. É me intimida. Eu vejo aqui, eu me intimida, cara. Eu, quando sai o volume 2 ou 3, eu vou ler no Kindle, porque aquilo me deu muita dor. Quando você me mostrou a foto e falou que era o primeiro volume, eu falei... Caralho... É, o Ringo entra, tipo, nas últimas 100 páginas. Que loucura, cara. Diretor. E o Brasil? Não tem uma autobiografia legal? A gente falou da Rita Lina, né? O Brasil tá engatinhando, né? Em termos de show business, né, cara? Vamos fazer uma brincadeira, então? É... Qual artista brasileiro que você queria que lançasse uma autobiografia? O Caetano fez o Verdade Tropical, que não chega a ser uma... O Nelson Mota fez... O Nelson Mota fez a dele. O Noites Tropicais. É, a autobiografia dele. E lançou a do Tim A, mas não é a autobiografia. Mas quem você gostaria, artista da música, que você ficaria? Tá, deixa eu pensar. Troca pra um pouco que são tantos. Ah, a do Lobão é maravilhosa. Ah, é a do Lobão. A do Lobão, porra. Pra mim, é o padrão pelo qual as biografias têm que ser lançadas no Brasil. A do Lobão é maravilhosa. Eu ia falar a do Lobão. Boa lembrança. Lembrei que já tem. Que ele já tem, né? Lembrei que já tem. Queria ver a do Liminha, cara. Liminha? Deve ter muito história pra contar. Contar as histórias do Butante Direito. Tudo que ele produziu. Todo mundo que ele produziu. Porra, queria muito ver a do Liminha. Quem sabe ele não se anima? Eu vou ser bem tradicional. Eu queria uma do Chico Buarque. Eu acho que vai ser um clima meio Bob Dylan, sabia? Não, mas é isso que eu ia falar. Porque antes do Chico, eu pensei no Gilberto Gil. Só que eu acho que o Gilberto Gil ia ser mais ou menos isso de viajar um pouco. Ele vai falar do que ele quer falar. Eu queria uma do Chico que ele falasse. Não, quando eu gravei Construção, eu joguei uma pelada. Eu adoraria ler isso, mas eu acho que o Chico, não sei se ele está disposto. Eu nem sei se ele vai ter muita memória, né? De se lembrar dessas coisas mais técnicas. De saco, né? Pra Santai. Dá um trabalho do caramba. Ele deve vir e escrever os romances lá dele. E nessa mesma vibe da brincadeira, ao invés de a gente indicar uma autobiografia, já que, bom, a gente indicou vários o tempo todo. Não faz sentido. E falamos quais as que a gente considera boas. Mas, de certa forma, a gente indicou, né? Eu quero continuar essa brincadeira. Qual artista gringo, tem que estar vivo, claro, que você vai dizer, caramba, esse cara lançou a autobiografia, eu vou ler, vai pular a fila de todo mundo. Boa. Achei que você ia falar Bowie. Seria ótimo se ele tivesse deixado uma autobiografia aí pra... Mas qual que seria o artista? Eu queria que lançasse. Eu sei que você ia pensar o... Paul McCartney. Paul McCartney. Tem que sentar e escrever. Ele deve ser o mundo. E ele tem tanta biografia... Pois é, e ele não endossa. Sabe, ele tinha que fazer isso, ele. E esses caras todos, cara. Mick Jagger tem que sentar e fazer a dele. Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Os caras do 15 inteiro gravaram, todos lançaram as autobiografias. Eu já li a do Paul, do Gene e do Ace. A que eu mais gosto é a do Paul. É a mais sincera. Será que só no Brasil? Não sei, talvez. É, eu não sei. Eu li as três, mas a do Ace é legal. Todas as três são boas, eu gostei. Mas a do Paul é disparada melhor. Ah. Bom, ah, quem tá escrevendo uma autobiografia é o Tom John. Porra, olha só. É isso que esses caras têm que lançar. Porque eu tô olhando assim que eu tô vendo uns discos aqui na mesa, meio que pra pegar a ideia. Mas eu já sei qual que eu quero. Mas a sensação que eu tenho é que a autobiografia dele seria muito chata. Quem? Seria a do Michael Stipe, do R.E.M. Ah, nossa. Tenho a menor dúvida que você é um saco. Porque a biografia do R.E.M., o Perfect Circle, do Tony Fletch, é o mesmo que escreveu There is a Light That Never Goes Out, do Dave Smith, é uma das melhores biografias que eu li. Foi um livro também que mudou meu modo de vida. Entendi. E eu queria... A história do R.E.M. Que não é alto te influenciar tanto, né? Porque ele fala da história da banda, como eles chegaram lá e me deu assim, pô... Pelo menos na minha vida profissional eu queria seguir esses passos, sabe? Ótimo. Então eu queria ver a versão do Michael Stipe, mas desde que fosse uma autobiografia assim, pô... Falando os discos, a história lá do Out of Time, Losing My Religion, aquela guinada que... Ele é um cara assim, você fala, bom, o que mudou na tua vida com Losing My Religion, ouvindo o documentário? Ele falou, ó, o que mudou é que eu passei a ser reconhecido na rua, o que não é necessariamente bom. Fato. Bom, mas mudou muita coisa, se hoje o cara tá aposentado e tá bem rico, é por causa disso. Exatamente, exatamente. Tá aqui, ó, nossa nova declaração pra 2017. Vamos da polícia. Ah não, eu tava no Jazz Fusion que eu tava com a polícia. Mas é isso então. É isso. É, vamos comer que você tá com fome, né? Então, sanduíche de frango do Bibi aí pra você, com açaí. E queijo. Hoje não é pizza, não. Vamos no low carb. Então é isso, deixa aqui embaixo qual é a sua autobiografia predileta. E também, se você quiser, qual artista que você gostaria que escrevesse uma autobiografia. E sábado que vem a gente tá de volta. Tchau. 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 Tchau.